Olá pessoal, você está aqui em sintonia no canal do youtube do Eliezer Evangelista e aqui estou mostrando a você mais um vídeo desse canal acerca da praia dos carneiros, veja aí que beleza, que legal né, muita gente aqui curtindo essa praia maravilhosa, o maré está a gente enchendo, um lugar muito legal, divertido veja que bacana, pessoas curtindo a praia, tomando banho, veja aí que legal, praia dos carneiros, é um praia muito visitado né, estamos aqui em frente ao restaurante de Bora Bora, legal, estamos aqui curtindo essa imensidão marítima, muito bonito, o maré está acontecendo, uma arte ali muito legal, o cara está ficando ali, muitos barcos aqui de passeio né, é um lugar muito legal, então, você não deixe de se inscrever nesse canal do youtube do Eliezer Evangelista, porque aqui você vai ter muitas opções, opções de, muitas aventuras né, você verá aqui né, no sentido, índio de louvor a Deus, você verá mensagens bíblicas, passeios né, aventuras e muitas coisas, um lindo, útil ao agradável canal do youtube do Eliezer Evangelista, e aí veja como é legal e como é massa aqui né, uma aranha enchendo aqui e como é que é legal aqui esse ambiente, muito bacana né, é isso aí, é, disparei o like aí embaixo aí, veja aí como é legal, tá legal, praia dos carneiros, fica aqui na, nessa região aqui, Pernambuco né. Pernambuco né. Pernambuco né. Pernambuco né.